Oxi, agora que eu tô vendo, eu ganhei mais 5 pontos de experiência, mano Não serve ter sido alguma coisa que eu peguei que eu ganhei esses 5 pontos Vamos pra aqui de velocidade Hum, deixa eu ver outro Velocidade e fortitude, mano VK tá 110, parceiro Prontinho, ficou um pouco mais rápido Era o que a gente tava precisando E agora é só ir pra cima Não tem nada aqui não Pronto Vamos pra cima, que hoje a caçada vai ser sinistra Já limpei tudo Já botei tudo que tinha que guardar Já tô todo bonitinho E agora é a gente descer pro lugar que a gente mais gosta Pra dar essa caçada Então, vambora Eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos, mano De verdade Eu espero muito que vocês estejam gostando Ó Uma coisa que a gente ainda não testou Qual que é aquele poder da bola, mano? É o X? É Vamos lá Caraca Joga, 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 joga Já era, mano Caraca, velho É, o bichinho tá forte, filho O único problema foi aquele bug que deu, mano Foi 127 mil Já era Foi de arrasto O único problema, mano Acho que foi aquele bug, velho Que eu não sei explicar o que aconteceu, cara Ele era um level Quando a gente pegou Ele simplesmente abaixou Ele tinha, acho que 20 milhões de vida E aí, quando a gente pegou ele Ele simplesmente abaixou Do nada, mano Do nada mesmo, velho Mas não tem problema, não O importante é que ele já tá com a gente Tá com um dano bom E agora é só a gente Mantê-lo E qual foi desse dilo aqui? De bobeira ali Ah, 98 mil só Deixa esse dilozinho aí De lua de 98 mil Ninguém vai querer Pelo amor de Deus Tá, vamos pro agente mais gosto de ir Que era o nosso Hum Nosso deserto Rapaziada, vocês não tão comentando no vídeo, mano Das criaturas, velho Mano, vocês lembram desse lugar aqui, velho A primeira base que a gente teve foi aqui, ó Vocês lembram daqui? Foi aqui? Foi, mano Foi por aqui assim, ó A primeira base da gente Foi mais ou menos por aqui assim E aí, depois a gente foi lá pra trás E aí, deu no que deu Aquilo, ó Parece que tem uma base aqui, ó Ah, não Toma Acabou-se Tchau Ai, ai Nossa Ah, tá É um Prime Alpha Spino Eu achei que era outro, mano Achei que era o primal Eu falei, nossa O gigantão, assim Porque eu acho que ele tava caindo Aí, bugou Então, toma Tá, pega Vem ele, vem ele, vem ele Tá, prela Tá vindo tudo de ver, meu parceiro Volta, volta, volta Cadê eles? Cadê eles? Ó lá Toma Ah, não pegou Pegou, pegou Já era Matou Ah, boa Rapaziada Ó o outro lá O Nago Ele se recupera muito rápido, mano Não, não, cara Não Receba Ai, ai Receba 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 de novo Vai, Ferox Vai Joga, joga Mano, ele não morre, velho Vai, vai, vai Olha isso Nossa, cara Ele não morre Agora ele não morre Já era Caraca Fih O bagulho foi sinistro Tudo fora Nossa Level 1400 A bota Não Essa tá fraca Tá Ah, mano Eu vou fazer o seguinte Mas Pior que não faz sentido Isso, cara Corrompida Tech, mano Qual foi a criatura Que me dropou Isso aqui, mano Eu não lembro Eu acho É, não sei As As criaturas As próprias As corrompidas Não dropa Isso, velho Que eu já percebi Elas Não, não Aquibol não Pelo amor de Deus Joga essa Aquibol fora Não Pelo amor De Deus É Pelo que eu percebi Não são elas Então Quem Quem é que tá Dropando isso, mano A gente tem que descobrir, cara Isso aqui é tudo Isso aqui é tudo Esse negócio de cristal Tudo aí Eu não quero nada Pérola Sela Isso vai tudo Pronto Queria saber, cara Mas deixa assim Deixa aí que na hora certa A gente vai pegar E descobrir também Né Cara, eu vou fazer o seguinte Como eu não tenho mais nada A única coisa que eu tenho É que vai assim É a bota Dos mil e quatrocentos Agora o que que eu vou fazer, mano Pra gente ter certeza Ah, eu vou jogar isso fora Eu tô desconfiando Um sobrevivente Ó Ó Eu tô Ah, rapaziada Mas pode ser também Esses Essas coisas Dessas tribos, mano Porque para não Pra pensar Deixa eu ver Se eu acho Algum sobrevivente Na instante O nome deles É corrompido Alguma coisa, cara Então faz sentido Também ser eles Vai, frogs Vai, vai, vai Então faz um pouco De Ai, ai, vai Corre, corre, corre Faz um pouco De sentido Ser eles, então Vai, frogs Volta Tame Não, 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 não Ai, lascou Agora lascou Ai, boa Consegui me sair Ó É, os espinos não são Isso aí a gente acabou de perceber O que que a gente vai Vamos procurar uma trigozinha aqui Pra gente ver De onde que tá vindo Normalmente lá na ponta do desertão Tem, mano Calma aí Deixa eu Te posicionar Pra chegar pra lá Em um pulo só Ó lá Pegou velocidade e pulou Pronto Eita Tem um demônio aqui Ali, ó Três milhões Só Ó lá Tem outra Tem uma tribo Também Calma lá Vamos ver Tomara que ela não suba ali Olha ele aqui A gente vai torar Essas coisas Mano São duas aqui Que isso, véi E aí, giga Eu tô pitando E aí, giga Toma Mano, são duas, véi Tem que ter cuidado pra não levantar Se levantar, eu tô frito Caraca Ah, cadê? Cadê eles? Cadê eles? É, sumiu Do nada, mano Nessa parte aqui, ó Era muito cheio, véi Não sei se vocês lembram Mas era muito cheio aqui, véi E agora tá sim, do nada Ah, rapaziada Outra coisa também, mano Que eu pedi pra vocês comentarem Sobre o bug da Instant Amity, véi Será que dá pra gente tá fazendo? Ou tá bloqueado ainda? Eu lembro que o Elite falou uma coisa aqui Tava bloqueado, não lembro Algo assim Mas Se der, cara A gente vai estourar, véi Ó Vamos tomar cuidado Que pode ter alguma Receba Pode ter algum enterrado aí Alguma Uma demônica Alguma Alguma coisa enterrada aí A gente pode acabar se passando Eita Sai, fiote E a gente pode acabar se passando Então temos que ficar esperto Pra gente não tomar De morador aí a qualquer momento Repair Queen Provavelmente ela vai levantar Cara, não é possível O que mais tem aqui é a Repair Queen Olha lá Tá ali agora Ali agora é pra mim Isso aqui tudo agora é pra mim Aqui eu gosto Toma Toma Giga Vem, vem, vem Giga Vem Vem com sede no pote Vem, toma Já era Toma no dano físico Só no dano físico Ó Sem health Sem nada Ó Corpo a corpo Já era Pronto Já foi Giga já foi Esse daqui também Toma Só um Ó o teu Outro gigazinho ali Ó Mas assim é mais legal Se pegar Assim é mais legal Não, cara Assim, ó Receba Ah, não pegou Que olho Ah, mas também Esse daqui foi mais fraco Do que o Udo, né Caraca O bichão lá atrás, mano Já tá vindo pra cima Tame Tame Caraca Esse bafo dele também É top, viu Já era Esse bafão dele É top, mano Opa Aqui vai dar pra brincar Ó Ó Receba Acabou Ai, caramba É Pelo visto Essas daqui Mano, por que que As outras Lá do Da neve Elas Dropam Ovo E essas Aqui Não, véi Poderia ter Visto A diferença A de lá Acho que são Ancet Alguma coisa Assim A de que eu Nem lembro Que que era Mas estranho, né Nossa Duas Todorreta Juntas Juntas Vão morrer Ai Carnotaurinho Já era Tá frio Que isso Dudu Rex Que? Riot Ai Ai Sai Sai, cara Sai Tu não tem nada A ver com isso Não Sai Sai fora Toma Deixa Deixa O que Que foi Isso Aqui Riot Armor Pack São Alguma coisa De armaduras Tipo O sinal Deixa Eu até Abrir Pra ver Se vai Dar Algum Coisa Eu certeza Que não Vai Não Mas Vamos Ver Ó Colete Tático Calça Tática Oh Meu Deus Sabia Tá Bora Pra Mais Fluffy Não Mega Repertura Não Vai Subir Assim Não Agora Se eu Descer Ó Vai Fiote Vem Vem Rapaz É Tá Rapaz Não 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 Ó Lá Monta 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 Meu Deus Meu Deu Meu Do céu Veio E Não Ia Montar Não Não Ia Montar Não Ó Tem Outra Dudo Rapper Não Outra Demonic Mano Que Tanta Demonic É Essa Veio Toma Caraca Deve ser a mesma que veio pra cá Não é possível Olha lá, olha lá É um city também Agora por que essas aqui não dropa ovo? Estranho, né? As de lá da neve dropa Essas daqui não, mano Ó E são mais fracas também Cagou São mais fracas Ó, a guardenzinha Receba Não deixa ele encostar Não deixa ele encostar Toma Nossa O gosto do do Rex foi de De arrasto Ele dropou um bocado de coisa ainda Bafão Caiu Nossa, mas ela caiu bonita Essa caiu bonitona Nossa, mano Caraca, essa daqui quase que eu morro Quase É do do Rap Com os outros tu vai Eu quero ver comigo aqui Vem agora Já Já Já, mano Bafão Acabou-se Meu Deus Eu esqueci disso Eu esqueci dele Meu amigo Eu esqueci dele, mano Eu nem lembrava mais Olha lá Cara, eu nem tava lembrando dele É, Bacon Bacon Overlord Daddy Cara, eu nem lembrava Mano, eu ainda vou dar um jeito de derrotar ela Domar eu já até desisti Porque Torpo Fala liquidar pra domar Mas torpo Não existe Ainda vou derrotar Pode ter certeza Com a Spirit Spino Não deu Mas eu vou derrotar Anotem isso daí Deixa eu até fazer um teste aqui antes Rapidinho Vou jogar tudo fora mesmo Deixa eu fazer um teste aqui Vai, 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 vai Rápido Monta, monta isso Deixa eu fazer um teste Na real Vou jogar isso aqui tudo fora Antes de De fazer isso Porque o meu Eu tô pesado Então vai Pode dar conflito Tem alguma coisa aqui Como é que eu Vocês vão ver Só o que eu vou fazer Pera Jogar isso aqui tudo também Pronto Não O resto depois eu me viro Cara, eu não acredito Que eu joguei isso fora Meu Deus Tão de perola Ah, mano Acho que eu joguei o peixão Fora Deixa eu ver Não Sai Sai, rapaz Aí Meu Deus Beleza Tudo isso por causa De um besouro Tudo isso por causa De um besouro Ele tá aqui Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver até onde é que isso vai dar Mano Na moral Vai Aproveita que ele tá paradinho Mano É muito dano Sai, sai, sai É muito dano Mano Que isso Cara É incrível isso Mano Incrível Ó Vamos dar ali dano físico Também Bom que ele não tá atacando Ele deve tá atordoado Tem alguma coisa acontecendo Tem alguma coisa acontecendo com ele Sendo que naquela hora que a gente passou aqui Com o Ferox Ele levantou e soltou aqueles bichos Os bichinhos voadores Cara Agora sabe o que eu vou fazer Mano Já que ele tá meio atordoado O que eu vou fazer Prime Rex Se não Deixa eu ver Se lixou o Ferox Ai 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 Calma aí O Ferox Eu vou botar o Pai Pronto Vamos ver Cadê ele Oi Cadê ele Mano Eu joguei ele aqui Poxa Ah tá Que susto Ele ainda tá comigo aqui Não saiu ainda não Calma aí Aí pronto Todos me sigam Me cegam Me cegam Me Bora Aqui ó Ataque este alvo aqui Parceiro Bora Todo mundo Todo mundo Vambora Vambora pai Aí ele tá meio atordoado Vambora pai Vambora Vambora Pegar essa ele aí na moral Vambora Vambora véu lá Já diminuiu já Vambora Pô mano É brincadeira Viu Aí vai 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 Isso Regaça ele Vai Bora Bora Regaça ele Bora 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 Vambora Mano não é possível Tá baixando aos poucos Tem que ficar esperto Pra não acabar Indo de arrasto Mano e não tá abaixando Velho Um milhão e oitocentos mil ali de dano Mó pra lá Brincadeira Brincadeira O ferogues tá ali E o python também Só isso eu vou até tirar ele já Se deixar o ferogues ainda tá de boa Cara não é possível Tá chega Vem 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 Tá bom Chega Vem Já era Vai 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 Não Não Espino Sai fora Sai fora É pelo menos um pouco da vida a gente tirou Mas cara Eu acho que Se juntar Mas o problema é que outro paico a gente não vai encontrar fácil Cara Enterrou Outro paico a gente não vai encontrar fácil Talvez Outra spirit dessa mano Resolveria Eu acho Duas dessas Será que é Vai mano Mas se bem que daquela vez a gente botou um bocado E também não aconteceu nada Então eu acho bem difícil mano De fato Aí pra gente pegar ele aí mano Teria que ser muita criatura Muita criatura só lá no tempo inteiro Sem parar Vamos fazer isso rapaziada Vamos procurar Vou Vou tentar fazer tipo assim ó Três spirit spinon Três prime dominos rex Três Prime alfa rex Três prime rex Entendeu Tipo eu vou fazer Mano Vocês vão ver o que a gente vai fazer Vocês vão ver A gente vai derrotar aquele Esse bichão Nosso Nosso único objetivo agora vai ser destruir ele Antes era word boss A word boss é impossível Não tem como Agora vai ser esse Esse gulho hein Quero nem saber A gente vai conseguir mano Vou juntar todas as criaturas Quero as mais fortes possíveis Vou upar do jeito mais Mais forte que tem aqui Pra gente acabar Destruindo esse bichão filho Não quero nem saber Vai ser por bem ou por mal Mas a gente vai destruir Sai eu quero passar Aí obrigado E se vocês estiverem gostando Ou tiverem uma Uma dica mano Deixem nos comentários Rapaziada Pra tá me fortalecendo E aí Dependente Ué Começando a aparecer a árvore aqui Que não nem tinha E aí independente De qualquer que seja A gente já vai ficar Mais esperto Do que a gente pode fazer Pra poder Destruir Ou Domar Esse gole Rapaziada Vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Comente E siga o Instagram Que apareceu Lá no início do vídeo Beleza Próximo episódio A gente vai atrás As criaturonas Pra juntar todas elas E fazer o máximo Pra destruir esse beco Então Muito obrigado Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E fui